Tudo que é bom durar tão pouco sem você aqui O tempo só é um trato, dias são ruins A vida tá sem graça Eu não tô bem, perdi o chão Mas o meu coração já tá com você Nem me sem querer, não me dar opção Não sei se te espero, se ainda me amo Se me quer mais Sozinho eu não consigo saber Como que eu faço pra esquecer E essa foto eu deixei entrar Tentando-me só um abraço pra gente lembrar O corpo do teu peito não achimou Sentimento sem ninguém pode afagar E essa foto eu deixei entrar Tentando-me só um abraço pra gente lembrar O corpo do teu peito não achimou Sentimento sem ninguém pode afagar Eu não tô bem, perdi o chão Mas o meu coração já tá com você Primeiro sem querer, pra me dar opção Não sei se te espero, se ainda me ama Se me quer mais, sozinho eu não consigo saber Como que eu faço pra esquecer E aí, Didi, Didi, Didi E aí, Didi, Didi E aí, Didi, Didi E aí, Didi, Didi